Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma conta digital de futebol chegando. Mais uma conta digital de um torcedor chegando do Cruzeiro. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Cruzeiro anunciou seu patrocinador máster aí, parecido com o do Corinthians BMG Digital. Vamos ver a nota dada à imprensa sobre essa parceria do Cruzeiro para ter uma conta digital. Cruzeiro divulga que patrocinador máster será um banco digital. Faturamento será por meio do lucro com abertura de contas. Em participação no programa Jogo Sagrado da Fox Sport, na noite desta segunda-feira, a diretoria do Cruzeiro deu detalhes sobre a negociação com o novo patrocinador máster para a camisa. O Clube Mineiro divulgou que negocia com o banco digital e que acerto poderá ocorrer em um prazo de 10 dias. Ou seja, essa nota foi dada no Cruzeiro no dia 5 de fevereiro. O vídeo está indo para o ar dia 10, ou seja, falta mais 5 dias, tá? Para ter a nota aí. A diretoria Celeste informou que a parceria será nos mesmos moldes do acordo entre o BMG e o Corinthians, assim como foi acertado entre o banco e o timão. O lucro e o valor do patrocínio máster virão por meio de participação da própria torcida com abertura de contas digitais da instituição em aplicativos para celulares, tablets e outros meios de acesso à internet. Em entrevista à rádio italiana, no fim da semana, a diretoria-geral do Cruzeiro, Sérgio Nonato, disse que o clube terá o maior patrocínio máster do futebol brasileiro. Ele garantiu que as negociações estão avançadas, 99% acertadas, e que o acordo poderá bater R$ 86 milhões ao fim da temporada. O dirigente ainda afirmou que esse é o valor que a Crefisa paga ao Palmeiras atualmente. O acordo da empresa com o clube paulista seria o maior do país. Estamos negociando. É negócio maior. Muito grande, maior patrocínio da história do Cruzeiro, e deve ser, ao final do ano, o clube que mais vai arrecadar como patrocinador máster no Brasil. A Crefisa pode chegar a R$ 86 milhões, mas o Cruzeiro pode bater R$ 86 milhões também, em termos que serão divulgados na semana que vem, ou mais tarde na semana seguinte, afirmou Sérgio Nonato na entrevista à rádio italiana. Ele confirmou apenas que a empresa é da área financeira. No dia 14 de janeiro, o Supersports informou que o Banco Renner, com sede no Rio Grande do Sul, tinha negociação adiantadas com o Cruzeiro para substituir a Caixa Econômica Federal. As ações da instituição financeira são divididas entre Família Renner, 51%, que também tem empresas no ramo de tintas e vestuário, e o Grupo Record, 49%, de propriedade do empresário Edir Macedo. Especialistas nos serviços de crédito consignado, financiamento de veículos, o Banco Renner lançou o produto Soul Digi Mais, conta digital, que permite investimento em renda fixa a partir de R$ 1.000. Essa é uma possível marca a ser estampada no uniforme da raposa. Bem, gente, não sei se você já conhece, já temos um vídeo falando dessa conta Soul Digi Mais, é uma conta que é controlada pelo Banco Renner e Grupo Record do Edir Macedo. Então, essa conta, se for ela que vai estampar a camisa do Cruzeiro, vai ser o patrocinador master, então o aplicativo será semelhante ao da conta Soul Digi Mais, e aí essa conta Soul Digi Mais será, então, o patrocinador master, se isso confirmar, para o time do Cruzeiro. Será parecido com o Banco BMG, que vai fazer com a do Corinthians, né? Pode ser que seja verdade, por quê? Porque a Soul Digi Mais, ela já é toda azul, o Cruzeiro também é azul, então pode ser realmente essa parceria, sim, tá? Mas, temos mais cinco dias para saber realmente a notícia oficial aí, qual vai ser o banco digital que vai patrocinar o Cruzeiro, mas tudo indica, segundo essa nota aqui, que é a Soul Digi Mais. Mais uma conta digital que está vindo aí para os torcedores escolher o seu time. Logicamente que por trás disso é receita sobre receita, vocês imaginam quantos milhões de torcedores que cada time tem, né? Logo, logo o Flamengo vai lançar, o Botafogo, não sei, se vocês sabem, o Banco Inter patrocina o São Paulo. Então, quem quiser abrir conta pelo São Paulo também, através do aplicativo Banco Inter, lá na Play Store, na Play Store, tem o aplicativo do Banco Inter São Paulo, e aí vocês podem abrir com a cara do São Paulo no aplicativo, e aí recebe o cartão do São Paulo Futebol Clube também. Então, está na moda agora abrir contas digitais de torcedor, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então, referente à conta do Cruzeiro Digital, que vai sair dentro de alguns dias. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje, meu amigo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus!